A primeira pergunta é sobre o copinho, o coletor da menstruação, absorvente, interno, externo, etc. Então, assim, de uma maneira clássica, o Ayurveda, a princípio, se fosse usar alguma coisa, ia ser uma toalhinha. Mas aí você não pode fazer nada na sua vida a não ser ficar menstruando com o Ayurveda. É meio que para não fazer isso mesmo. Então, dentro de uma perspectiva Ayurvédica mais clássica, o período da ação menstrual é um período de descanso, repouso, recolhimento e um certo grau até isolamento. Então, classicamente, essa pergunta meio que não se coloca porque prescrição seria não ter esse tipo de problema. Porém, na prática, isso não adianta hoje em dia. Então, a gente tem que pensar um pouco, que nem a questão dos anticoncepcionais, contraceptivos, etc. Bom, então, no aspecto da menstruação em si, quais são as opções que a gente tem? A um seria, digamos, um tanto inaceitável no mundo moderno, que é ficar em casa e ficar ali menstruando, disponível para a menstruação. Fazendo yoga restaurativo, comendo kit, meditando e fazendo mantra. Bom, fora essa opção, tem uma outra opção que são esses corpos coletores. Qual é o lado bom disso? É que a parte química dele é quase nula. A vagina consegue respirar, ela não fica lá, digamos assim, com um tapa, uma focinheira. E você, a princípio, consegue ter uma noção grande da qualidade do sangue que está saindo ali. No momento que você tira o copinho, você consegue ver, em um certo grau, o vato piticrafo ali com mais clareza. Qual é o potencial problema disso? Bom, não pode ter algum grau de desconforto, tanto mecânico quanto com material. O material, no geral, não dá uma reação em si. Então, assim, para pessoas de uma menstruação muito mais intensa, isso pode ser um pouco problemático, porque não enche rápido. Para as pessoas que têm menstruação cafra, que é intensa, mas não é assim, aqui no geral, é o melhor deles, em um certo sentido, porque ele está fazendo pressão ali e pressão para o cafra, é bom. Para vata, que é super sensível, qualquer coisa ali pode doer, então, provavelmente vai ser mais difícil usar um copinho desse. A questão dos absorventes, o de uso interno, esses homens, assim, para o Ayurveda, isso é uma grande tragédia. Esse, com certeza, seria o pior deles, por conta do material que é feito, por conta da química que tem ali, aquilo dali é você botar veneno em um dos lugares mais sensíveis do teu sistema. A vagina, talvez, só perca do olho, em termos de grau de sensibilidade, do quanto aquilo dali é complexo e tem todo um equilíbrio ecossistêmico importante. Então, nesse sentido, assim, absorvente interno, o Ayurveda, desses comprados em farmácia, deveria ser coisa, assim, do notíssimo, 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 não use grau de opção. Mas, é claro que, na prática, isso, de vez em quando, o mais importante, não transformar isso como uma coisa banal e como uma coisa que não tem nenhum problema. Isso, por aí, às vezes, assim, não tem problema. O absorvente, digamos assim, tradicional, né, que coloca na coxinha, etc., e tal, ele tem um problema de asfixiar a respiração de um canto, e isso, em um certo grau, se o tampão, ele bloqueia o alapano de uma maneira louca, o absorvente da rocinha bloqueia o alapano de uma maneira suave. Então, assim, não tem solução perfeita no Ayurveda, a não ser aquele recomenda que é ficar quieta, mistura e desintoxica. Porém, contemporaneamente falando, isso acaba sendo tipo, ó, de repente, um copinho ou um absorvente, e procurar, fora esse momento, quando você está em casa, comer uma alimentação mais leve, não se estressar tanto, não fazer tanta atividade física, aquelas recomendações que no Ayurveda mulherizam já aparecem, mas basicamente, deixar o seu corpo com energia para misturar, tá? Que nem quando a gente está fazendo um Pachacarmo, a gente tem que deixar o nosso corpo com energia para levar, assim, no sacolejo, no processo de desintoxicação, e proíver não misturar câncer. É um processo fisiologicamente cansativo. E se você não está com energia o suficiente para isso e para outra coisa, quem vai ser prejudicado é prioritariamente a menstruação. Se você está com 50 de energia, você usa, e você precisava de 50 de energia para menstruar, você usa isso em outras coisas, a tua menstruação vai ficar deficitária e depois vai se transformar em menopausa. Se você está com 80 de energia e você tem 50 de energia para menstruar, se você usar uns outros 15, 20 para fazer outra coisa, não vai ser um problema. Porque você vai menstruar tudo o que você precisa, tá? Mas a menopausa, pro Ayurveda, é uma consequência serial de menstruações mal resolvidas. E isso vai se acumulando nos tecidos profundos, e quando chega ao final a conta, às vezes ela é bem desagradada. Então, da mesma forma como o Ayurveda descreve uma rotina adequada, tanto em termos de alimentação, se você é uma pessoa que tem uma rotina com um desequilíbrio de mascafo, para você evitar os problemas de TPM de cafo, você vai ter que ter uma rotina de cafo. Vice-versa para o pita, vice-versa para o vata, etc. Muito bem, bem-vindo ao barco. Vamos continuar a remar no sentido de ficar mais atento ao nosso corpo. E aprender a dar respostas mais inteligentes para os micromovimentos do corpo. Que é essa que é a ideia do Ayurveda. Saúde é um dinâmico e divertido processo de equilíbrio numa prancha bastante instável. Tem uma hora que você está indo para o canto, que eu estava funcionando, aí o mar virou, aí você depois tem que virar, e cada uma dessas solabancas a gente precisa se recolocar e aprender a entender. O que é desequilíbrio de vata? O que é desequilíbrio de pita? O que é desequilíbrio de cafo? De uma maneira nítida, de uma maneira prática. Aí você começa a observar o xixi, você começa a observar o cocô, você começa a observar como é que está a sua pele e o suor. Porque esses são indicadores que estão sempre acontecendo independente se você está menstruando ou não. Quer dizer, o cocô é desejavelmente, mas tem muito caso de vata que isso na prática não é tanto uma verdade. Ok, até aqui? Alguma pergunta? Ou colocação? Ou comentários? Etc? As perguntas não precisam ser uma coisa mais fechada também, mas podem ser positivas. Olha, eu acho isso, não sei o que. É, a questão do absorvente também tem a questão do meio ambiente, né? É, isso eu não estou falando em termos fora do corpo, mas em termos... Porque vai do seu vento, por pessoa, imagina uma cidade. A questão da prauda também. É, a prauda. Tá? Ok? Mas de uma maneira mais importante do que isso, assim, eu acho que chegar num nível aonde você menstrua sem nenhum tipo de segurador, é um desafio que eu, se eu fosse mulher, eu acho que eu não necessariamente me colocaria. Poderia até me colocar de vez em quando como um exercício. Eu, o que que é isso? Deve ser psicologicamente muito interessante. É muito, né? Sem nada? Sem nada, sim. Tipo, ter que ir e ficar ligado na tua menstruação. Imagina, três, quatro dias ligado na tua menstruação. Quantidade de coisa que você ia aprender ali. Porque a gente cria uma barreira de Thomas na nossa mente. Então, a gente, tipo, tira a nossa consciência dali porque a gente põe outro material pra resolver. Mas imagina, se toda hora que teu corpo estivesse falando contigo, você estivesse disponível pra escutar o que ele tá falando. Cada processo de fluxo de sangue tá associado a uma emoção, tá associado a algum atributo. É uma coisa bastante intensa. Da mesma forma, quando a gente tá fazendo pate à carne, a ideia não é você ficar lá necessariamente trabalhando pra cacete, ou estudando muito, etc e tal. Se você tá fazendo um pate à carne realmente purgativo, assim, no nível emocional, o ideal é que você tenha tempo pra entrar em contato com aquilo. Uma administração, um ânculo, etc. Mas isso é, digamos assim, o superassumo do ideal e a gente tem que ver o que na prática a gente consegue conciliar. Certo? Música Música Legenda Adriana Zanotto